Vocês já estão cansados de saber que os javalis são um grande problema para vários fazendeiros aqui no Brasil. Afinal, em algumas regiões eles são uma grande praga e em grande número eles acabam com as plantações e atacam até animais dentro de fazendas. Esse vídeo, por exemplo, mostra uma quantidade enorme de javalis e porcos do mato, passando no meio de uma plantação. Imagine só o estrago que eles podem causar. Nós já mostramos, inclusive, várias formas de tentar evitá-los com armadilhas, por exemplo. Que prendem vários de uma vez só. Mas alguns fazendeiros cansados dos problemas que esses animais estão causando, resolveram gastar com uma decisão drástica. Fazer uma vala em volta de toda a plantação, para que os porcos não consigam entrar. Alguns construíram buracos gigantescos, onde o porco cai e não consegue sair. Ou sai de volta para a mata e não entra na lavoura. Claro que isso é trabalhoso e caro de se fazer em volta de toda a fazenda. Porém, mais caro ainda é o prejuízo que um grande grupo de javalis pode causar entrando na propriedade. Esse homem, por exemplo, mostra uma grande valeta que estão construindo na fazenda. Veja só o que ele diz no vídeo. Aqui é isso aqui, ó. O porco do mato aí, ó. Para não entrar na lavoura. Ele faz isso aqui. O porco vem e sobe. Vem do mato, sobe aqui e cai aqui dentro, ó. E aqui não sai mais. Aí, ó. Aí, ó. Já esse aqui também fez uma valeta e gravou um vídeo mostrando a quantidade de porcos que já tinha caído dentro. Realmente é impressionante. Dê só uma olhada como são muitos. Esse aí foi dos Estados Unidos para ter ideia, ó. Fez aqui e colocou eles numa ilha, ó. Ó, ó. É a porcada. Esse aqui é o que cuida, o gerente dos porcos, ó. É, ó lá. As porcadas se fodeu. Esse aí realmente provou que as valas funcionam. Afinal, barram totalmente o acesso dos porcos à propriedade. Então, dessa forma, não entra nenhum mesmo. Mas claro que existem algumas outras alternativas que podem ajudar. Se não for feito uma vala, o ideal é usar barreiras físicas, como cercas com telas de arame. Outra experiência interessante é o uso de cerca elétricas que tem sido usada em algumas regiões do país com bastante sucesso. No Rio Grande do Sul, onde ocorre a predação de cordeiros com muita frequência, há uma experiência muito rica com o uso de cães pastores, com excelentes resultados, já que essa raça ajuda a manter os javalis longe das criações. Mas realmente, como eu disse, a valeta em volta da fazenda tem se mostrado uma solução muito eficaz. O que você achou dessa nova invenção dos fazendeiros para evitar o prejuízo com javalis? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E se você chegou até aqui, não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho